O Executivo conseguiu autorização da Câmara de Vereadores para suspender o repasse do percentual da Prefeitura de Londrina para o Plano de Saúde da Capismel. Pode segurar que vai dar bafafá isso daí. O projeto foi aprovado ontem, segundo a votação. O projeto tramitava em regime de urgência e foi aprovado por unanimidade. Fica suspenso até dezembro o repasse de 4% das contribuições dos órgãos da administração municipal direta e indireta para o Plano de Saúde da Capismel. O prefeito Marcelo Bernatis tomou uma medida correta encaminhando esse projeto e a Câmara entendeu e votou maciçamente entendendo que o projeto é importante para a cidade. A suspensão temporária é uma das medidas adotadas para tentar equilibrar as contas do município. Para 2017, o déficit estimado pela Secretaria de Fazenda e Planejamento e pela Controladoria é de 120 milhões de reais. O corte do repasse vai gerar uma economia de 22 milhões. Para alcançar a meta, o Executivo tomou outras medidas, reviu os principais contratos, fez um contingenciamento de 40% nas despesas de custeio e de 100% nos investimentos. Também suspendeu viagens diárias e estadias. Nós estamos estudando esse ano, essa é uma missão minha inclusive, todas as receitas do município e o nosso objetivo é que a gente apresente à Câmara Municipal vários projetos de leis, alguns deles atualizando a legislação, nós estamos estudando a planta genérica de valores, então nós vamos apresentar para a cidade o que nós precisamos para equacionar as contas da prefeitura. Em 2016, o plano de saúde da Capismel arrecadou cerca de 50 milhões de reais e as despesas foram de aproximadamente 45 milhões. O plano atende 5 mil servidores municipais e tem quase 15 mil beneficiários. Segundo o Executivo, a medida não vai trazer prejuízo para os usuários, porque existe uma reserva técnica de 60 milhões de reais, dinheiro que garante a continuidade do plano. Mas de acordo com o superintendente da Capismel, Marcos Urbaneja, não por muito tempo. Ele alerta que a medida precisa ser mesmo temporária. A questão do fundo de saúde, de assistência à saúde dos servidores, ele depende bastante desse subsídio que a prefeitura aporta em benefício do servidor municipal. E com certeza a gente tem expectativa e assim foi determinada até a conversa que nós fizemos com o prefeito. O prazo do projeto é realmente até o dia 31 de dezembro desse ano.